Quanto tempo, coração, leva pra saber O sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver, sim Como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar E revelar ao mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procura na luz a imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Tem a fraqueza, sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Em revelar ao mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procura na luz a imensidão do paraíso O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar